Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Quase dois anos após a polêmica da obrigatoriedade ou não dos extintores de incêndios do tipo ABC em automóveis, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados voltou a aprovar o retorno do extintor como item obrigatório. Os extintores do tipo ABC iriam se tornar obrigatórios a partir de outubro de 2015. Na época, a medida provocou um grande aumento nas vendas do equipamento duas semanas antes do prazo. Porém, a resolução 556-15 do CONTRAN tornou o uso dos extintores nos veículos como item opcional. A medida foi aprovada por unanimidade pelos membros da Comissão de Viação e Transportes no final de maio. Agora, o projeto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir para aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. Música